Só dá tu, tu, tu Fala minha turma, meus amores, olha só, eu sou Dani Melody Eu estou aqui na Radiotec Entrevista Fiz uma entrevista linda, bacana pra galera Eu quero convidar todo mundo pra assistir e compartilhar Nas suas redes sociais, Facebook, Instagram E a página no Youtube TV Radiotec Se liga gente Tá bombando e tá ótima A entrevista com as meninas talentosíssimas Foi lindo Convido todo mundo pra assistir Beijo